Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar os meus presentes de Natal Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vou deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá Galerinha, eu vou começar pelo presente da Camille, do canal Camille Verão Um beijo para você Camille E depois o presente da Maria Um beijo para você Maria Também vou mostrar o presente detalhado que o Papai Noel me deu Olha aqui gente A Camille, ela me deu uma amanhã Um beijo para a Camille e para a Tia Carla Muito obrigada pelo presente E elas me deram um chinelinho da Ariel Eu gostei muito gente, porque eu só tinha o da Cinderela, agora eu tenho o da Ariel Lembra mãe que eu fiquei indecisa entre o da Ariel e o da Cinderela? O da Cinderela foi, o seu está ficando pequeno E esse aqui ele é muito bonito gente, olha isso Perfeito Muito lindo Agora eu vou mostrar o da Maria, a bolsinha Vamos lá Ai que linda Nossa Duda Que linda É da Minha É da Minha Que linda Nossa Já tem o meu presente da minha avó de Natal e do meu papai e da mamãe que estão aqui em cima de cartes Meu pai e minha mãe me deram um braço excelente da Hannah Duke E a minha avó me deu um jump ball que também está aqui em cima de cartes para vocês verem Eu ainda não consegui encher, por isso ainda não teve o vídeo Mas quando a gente conseguir encher, a gente vai gravar um vídeo Agora eu vou mostrar o presente Meu Deus Que o papai Noel me deu de Natal E galerinha, até o Pietro ganhou Ele ganhou um bonequinho do Capitão América e um boné do Flamengo E ele queria muito bonequinho do Capitão América, né? E o papai Noel deu para ele Tipo, eu fiquei muito feliz porque cara, ele ganhou um bonezinho e ganhou o Capitão América Que era o que ele queria E o papai Noel veio aqui em casa, deixou o presente da Duda na sala O presente do Pietro lá fora no quintal e ninguém viu Gente, estava todo mundo lá fora Lá atrás jantando Sim, e tipo, barulho e tal, quase ninguém escutou É, porque o barulho de fogo por causa do pessoal do Natal, né? A música estava muito baixinha, tipo, estava baixa E a gente não escutou nenhum barulho, nenhum barulho, nenhum Vocês não tem noção Agora eu vou mostrar o presente Só que ele deu meia noite e a Duda correu louca atrás do presente dela, né Duda? Não saiu? Em ponto, eu falei e Feliz Natal para todo mundo Dei um abraço e já vim correndo É o meu presente Ah Então, vamos lá mostrar? Vamos O presente é uma bicicleta arofite Ai, que a Duda queria Olha, Duda, mostra ela de latinho Tem a cestinha, né Duda? Sim, tem a cestinha Oi, Andra Tá aparecendo Fala aqui, oi pro canal Oi, galerinha Tem a cestinha que a Duda queria Gente, será que passou o que acaba aqui dentro? Será? Tá? Ano passado a Duda estava emocionadíssima que ela estava ganhando o Paçoca Ela ganhou ele de presente de Natal do ano passado Olha, ela é roxinha e branca O guidom dela é roxinho E roxa E roxa Tem três cores Olha que roxa Ah, é? Olha O banco é roxinho Ela é arovinte Muito bonitinha a bicicleta, né Duda? Você gostou? Então tenta dar uma voltinha Eita, Duda, acho que tu tá bem enrolada, hein? Acho que é bom te fazer um vídeo aprendendo a andar na minha bicicleta nova Gente, aqui tem um saquinho do presente do Pietro Acho que tem que levantar um pouquinho o banco pra você, hein, Duda? Galerinha, esse foi o presente que o Papai Noel me deu Eu vou fazer um vídeo mais detalhado mostrando ela e tentar andar também um pouquinho dela Porque aqui o Papai Noel é um pouco pequeno e aí eu vou aprender a andar com vocês e vou mostrar pra vocês Então, galerinha, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal de tchau Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês e tchau Até o próximo vídeo Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau